A história do Hospital Nossa Senhora de Fátima se confunde com a de Sorriso. Criado em 1981, o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima é um dos mais completos centros médicos hospitalares de Sorriso no atendimento de baixa e média complexidade. Referência em pediatria, ginecologia e obstetrícia, o hospital conta com modernos laboratórios clínicos e de imagens, fundamentais como suporte ao corpo clínico, formado por profissionais altamente capacitados e comprometidos em prestar o melhor atendimento aos pacientes de Sorriso e da região, sempre com ética e profissionalismo. E para facilitar o acesso da população aos mais modernos exames e procedimentos, o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima tem o Saúde Fácil, que garante descontos em todos os tipos de atendimentos e exames. Legenda Adriana Zanotto